O Full Tracking é utilizado para proteger a programação e a execução de um show. Esta opção não está disponível no Grand Mea Micro e Pico. Selecionando Full Tracking na minha sessão e iniciando uma nova sessão, o console se tornará o master da sessão. Ao convidar qualquer console à sessão, esta será iniciada para tornar-se um console escravo. Uma cópia do show do console será descarregada do console escravo. A partir deste momento, o console escravo imitará cada uma de suas ações no console master. Quaisquer mudanças de show no console irá automaticamente gravado nos dois consoles. Os dados completos do show se encontram armazenados nos dois consoles, no console master e no escravo. Se o console master for reiniciado e o console escravo não estiver na lista para ser o console master, operado, a janela pop-up autoconectar perguntará se deseja desconectar o console escravo ou esperar pela conexão.